Sejam bem-vindos a esta casa que abriga hoje uma tarde especial. A celebração dos alunos que conseguiram conquistar, mas esse momento especial e significativo. Senhores convidados, a administração deste auditório informa que não é permitido aqui no ambiente interno e também no externo, aqui no FOIER, uso de serpentinas, chuva de papel picados e afins para celebrar essa conquista. Mas sim, todos são convidados e convocados a usar todo o recurso natural. Então pode bater palmas, pode bater os pés, pode também assoviar, podem festejar, pois a tarde de hoje merece. Desta forma, senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão solene de colação de grau da 40ª Turma de Formandos do curso de Engenharia de Controle e Automação e da 103ª Turma de Formandos do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas. Convidamos a todos os presentes a se colocar em pé para que possamos receber as autoridades da mesa diretiva dos trabalhos. A começar por ela, a diretora associada da Faculdade de Engenharia Mecânica, a professora doutora Kátia Luquezzi Cavalca Dedini. Convido agora o coordenador associado de graduação do curso de Engenharia de Controle e Automação, o professor doutor Gregory Bregion Daniel. Completa a mesa diretiva dos trabalhos, a coordenadora de graduação do curso de Engenharia Mecânica, a professora doutora Paula Fernanda da Silva Farina. Muito bem, senhoras e senhores, composta a mesa diretiva dos trabalhos, peço a gentil permanência de ficarem em pé para que possamos agora receber as razões de estarmos aqui nessa tarde reunidos. Recebam com carinho, inicialmente, os formandos da turma de Engenharia de Controle e Automação. Vamos lá! Vamos lá. 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 E agora, senhoras e senhores, passamos a receber os formandos do curso de Engenharia Mecânica. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Muito bem, senhoras e senhores, com as nossas dezenas de razões já reunidos à frente desta casa, quero convidá-los mais uma vez e juntos saudar os nossos queridos formandos. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos mais uma vez agradecer, em nome da Faculdade de Engenharia Mecânica, a presença dos senhores pais, familiares, amigos, docentes, funcionários e os nossos queridos alunos, que muito nos honram com sua presença. Senhoras e senhores, para as considerações iniciais e abertura oficial dos trabalhos desta tarde, é ela que preside esta sessão solene e representa o magnífico reitor, a diretora associada da Faculdade de Engenharia Mecânica, a professora doutora Cátia Luquezzi Cavalca de Dini. Boa tarde a todos, ex-alunos, quase, né? Boa tarde, familiares. Na qualidade de diretora associada da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas, declaro aberta esta cerimônia com a finalidade de conferir o grau de engenheiro, de controle e automação aos graduandos da 40ª turma e de Engenharia Mecânica aos graduandos da 103ª turma da Faculdade de Engenharia Mecânica. Declarado oficialmente aberto os trabalhos desta tarde, senhoras e senhores, convido todos presentes a se colocarem em posição de respeito e juntos ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Olvindo em pirancas magníficas, um bom herói do Prado retuvante. E o sol da liberdade, raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu creio, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria, mágica, na paz, salve e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu, um sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza As belas fortes, pássaros e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, nós mães gentil Pátria amada, Brasil Em tal eternamente, verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Luguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho, Deus em sonho, limpos, campos Tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a paz, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, os tempos estrelado Vem de comer de ouro dessa flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte, terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, nós mães gentil Pátria amada, Brasil Podem todos se acomodarem, por gentileza Senhoras e senhores, especialmente Senhores formandos Momento agora de muita seriedade Momento também regado de muita emoção Momento em que ouviremos o juramento dos formandos Para tanto, convido aqui à frente O formando Alisson Leal Arantes, por gentileza Para proceder, o juramento dos formandos Da 40ª Turma de Engenharia de Controle e Automação E a esses demais formandos Da Turma de Engenharia de Controle e Automação Por gentileza, se coloquem em pé Para que possam repetir as frases de juramento Repitam comigo Ao iniciar esta nova etapa de minha vida Prometo buscar na experiência de cada dia Os ideais da verdade e da justiça Prometo manter Acima das aspirações pessoais O sentido da paz social e da harmonia coletiva Prometo que Na luta que se inicia Respeitarei o espaço de cada indivíduo Prometo que lutarei por minha realização profissional Porém, preservando Acima de tudo A minha dignidade E a dignidade de cada homem Os formandos em Engenharia de Controle e Automação Podem se acomodar por um instante Por gentileza Pois agora, senhoras e senhores Convidamos para também Apresentar o juramento de compromisso Em nome da turma Da 103ª Turma de Engenharia Mecânica O formando João Lopes Melani Aos demais formandos de Engenharia Mecânica Por gentileza Se coloquem em pé Ergam o braço direito à frente Para que possam repetir As frases de juramento Repitam comigo Ao iniciar essa nova etapa de minha vida Prometo buscar na experiência de cada dia Os ideais da verdade e da justiça Prometo manter Acima das minhas aspirações pessoais O sentido da paz social E da harmonia coletiva Prometo que Na luta que se inicia Respeitarei o espaço de cada indivíduo Prometo que Lutarei por minha realização profissional Porém preservando Acima de tudo A minha dignidade E a dignidade de cada homem Peço a gentileza De permanecer em pé Os formandos da turma de Engenharia Mecânica E convidar também A se colocar em pé novamente Os formandos da turma de Engenharia de Controle e Automação Convidar agora à frente da mesa Os juramentistas Das respectivas turmas Alisson e João Ambos da Engenharia de Controle e Automação E também Engenharia Mecânica A se dirigirem à frente da mesa A professora Cátia Pois agora, senhoras e senhores Passemos a outorga de grau Que é o ato oficial Obrigatório Por meio do qual o concluinte É investido na posse Do grau acadêmico Ou seja A Universidade Estadual de Campinas A Unicamp Declara diante A representatividade acadêmica Os familiares e convidados Que os concluintes aqui presentes Completaram todos os requisitos Exigidos pela lei E pelos regulamentos do país Para ter acesso ao direito De exercer a profissão Com a palavra Para a conclusão do termo De outorga de grau A presidente da sessão solene A professora doutora Cátia Luquezzi Cavalca Dedini Eu, Cátia Luquezzi Cavalca Dedini No uso de minhas atribuições legais E condicionado aos resultados obtidos Durante o curso E o juramento solene Agora prestado Os declaro Engenheiros de controle e automação E engenheiros mecânicos De acordo com o que constará Nos diplomas Para que possam gozar De todos os direitos e prerrogativas Que as leis do país Concedem Aplausos 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 Os juramentistas Demais formados Podem voltar aos seus lugares E acomodações Por gentileza Senhoras e senhores Juramento solene prestado Compromisso firmado Perante os professores E a sociedade aqui representada Outorga conferida Passaremos agora A chamada nominal De cada um Dos mais novos formados Para retirarem Simbolizado nos canudos O certificado de conclusão De curso Enquanto engenheiros Senhores formados Podem se acomodar Por gentileza Para esta honrosa entrega Convido à frente da mesa A professora doutora Cátia Luquezzi Cavalca de Dini A diretora Associada da faculdade De engenharia mecânica Também O professor doutor Gregori Brejion Daniel Coordenador associado De graduação Do curso de engenharia De controle e automação Para entrega Desses mais novos Formados Então Apresentar Para os cumprimentos Aos senhores O engenheiro Alisson Leal Arantes Engenheiro Augusto Lourenço de Faria Engenheiro Augusto Jardim Chiarelli 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 Engenheiro Danilo Poli Engenheiro Guilherme Henrique Gabriel Esquilante de Araújo Engenheiro Gustavo Parapunha Moraes Engenheiro Herbert Vandique Parreira Engenheiro Ian Goulart Doretto Engenheiro João Victor Evangelista Matoso Engenheiro João Victor Berica Vicente Engenheiro João Victor Tobias da Silva Engenheiro Laura Marchione Engenheiro Leone Vinícius de Oliveira Engenheiro Leone Vinícius de Oliveira Engenheiro Andrade Nogueira Engenheiro Lucas Godoy Dias Engenheiro Luiz Felipe Lemes Batista Silva Engenheiro Luiz Guilherme Silva Moreira Engenheiro Marcelo Ferreira Engenheiro Marcelo Ferreira Moraes Engenheiro Marcelo Ferreira Moraes Marcos Toshio Ueda Marcos Toshio Ueda Engenheiro Matheus dos Santos Rodrigues Engenheiro Matheus dos Santos Rodrigues Engenheiro Matheus Gabriel Marques Mendonça Engenheiro Matheus Gabriel Marques Mendonça Engenheiro Matheus Gabriel Marques Mendonça Engenheira Mayra de Paula Gonçalves Engenheira Milena Sayumi Ramazakia Representada pelo seu procurador legal A quem eu convido aqui a frente O senhor Evandro Luiz Engenheiro Pedro Gabriel Engenheiro Victor Sintrasantos E o engenheiro Wesley Matheus Franzin Quero pedir a permanência da diretora associada da faculdade de engenharia mecânica Professora doutora Cátia Luquezzi Cavalca de Dini Agradecer ao professor doutor Gregori Brigion Daniel Pela entrega dos formados do curso de engenheiro de controle automação E convidar agora a fazer parte dessa entrega A professora doutora Paula Fernanda da Silva Farina Ela que é coordenadora de graduação do curso de engenharia mecânica Se junta para entregar os diplomas aos formados do curso de engenharia mecânica Inicio apresentando para os cumprimentos o formado Engenheiro Adrian Luquezzi Oliveira Engenheiro Alex Moisés Barbante Engenheiro Amanda dos Santos Carlos Engenheiro André Takayuki Nishimura Engenheiro André Takayuki Nishimura Engenheiro André Takayuki Nishimura Engenheiro André Paiva Carrara. Anuncio o engenheiro André Sebastiani Maffei, também aqui representado pelo seu procurador legal. Ele que acabou de ser anunciado também, o engenheiro André Paiva Carrara. Agora convido a engenheira Beatriz Francisco Assunção. Engenheiro Bernardo Tsutomu Ikeda Miura. Engenheiro Bruno Ordonho Guidolin. Engenheira Camila Linklamin. Engenheiro Carlos Eduardo Tarateta Ferreira Silva. Engenheiro Carlos Eduardo Tarateta Ferreira Silva. Engenheiro Daniel Biazon Geragy. Engenheiro Daniel Biazon Geragy. Engenheiro Douglas Masakatsu Kuratsu. Engenheiro Edmundo Borges Ribeiro. Engenheiro Edmundo Borges Ribeiro. Engenheiro Emerson Alves da Costa. Engenheiro Felipe José Costa de Campos. Engenheiro Felipe Torres Pinhoa. Engenheiro Felipe Torres Pinhoa. Engenheiro Felipe Torres Pinhoa. Engenheiro Frederico Casas Frigueiredo. Engenheiro Gabriel de Oliveira Marques. Engenheiro Felipe Torres. Engenheiro Gabriel Giró. Engenheiro Gabriel Giró. Engenheiro Gabriel Gomes Silva Santos. Representado pelo seu procurador legal. O seu colega de turmo engenheiro Victor Ormastrone Domingues de Oliveira. Convido agora o engenheiro Gabriel Meloni Trombini. Engenheiro Gabriel Teodoro Adriano. Engenheiro Gabriel Teodoro Adriano. Engenheiro Gabriel Teodoro. Engenheiro Elves da Costa. Engenheiro Gustavo Felipe Berto Engenheiro Gustavo de Oliveira Antônio Engenheiro Henrique Petróleo e Areias Engenheiro Henrique Vinicius Chauffeur Engenheiro Igor Moraes Souza Engenheiro Ivo Matias Tanganelli Carlos Engenheiro Jefferson Akira Ogawa de Souza Engenheiro João Gabriel Zamora de Moraes Engenheiro João Guilherme Reisbelli Engenheiro João Lopes Melani Engenheiro João Pedro Estefane Lopes da Silva Engenheiro João Vitor Brás Reim Engenheiro João Vitor Brás Reim Engenheiro João Vitor Brás Reim Engenheiro João Vítor Omonte Neves Engenheiro João Vítor Omonte Neves Vítor Teles Pessoa Engenheiro Leonardo Antoniazzi Marques da Silva Engenheiro Leonardo Masaiko Nakajima Engenheiro Leonardo Yuzu Takeda Engenheiro Luca Monteiro Bertolini Engenheiro Luiz Felipe Mira Engenheiro Luiz Eduardo Oliveira Santos Conrado Engenheiro Marcelo Friedman Maris de Carvalho Engenheiro Marcos Antônio Riquetto Ezequiel Engenheiro Matheus Mendes Costa Engenheiro Matheus Mendes Costa Engenheiro Matheus Alves Silva Engenheiro Matheus Matara Zanardi Engenheiro Paulo Dalprá Santana Engenheiro Pedro Afonso Alfonso Abdo Martins Alfonso Abdo Martins Engenheiro Pedro Calabuigui Chapina Lima Engenheiro Pedro Calabuigui Chapina Lima Alfonso Abdo Martins Engenheiro Pedro Henrique Furato Engenheiro Pedro Morita Terceiro Engenheiro Pedro Pereira da Rocha Proença Engenheiro Rafael Marques Moralejo Bermude Engenheiro Rafael Mazato Kajiwara Engenheira Roberta Pacheco e Silva Engenheiro Tanos Miziara Engenheiro Tiago Matheus Kisala Steigenberg Engenheiro Tiago Sebinelli Martins Engenheiro Tiago Júnior Machado Marigo Engenheiro Victor Mendonça Oliveira Engenheiro Victor Ormastrone Domingues de Oliveira Engenheiro Vinícius Zaziani Anuncio o Engenheiro Vinícius Costa de Sares Hoje representado pelo seu procurador legal Seu colega de turma O Engenheiro André Paiva Carrara Apresento agora o Engenheiro Vinícius Hilário do Nascimento Engenheiro Vinícius Tissoneu Tamanawa Engenheiro Vinícius Tissoneu Tamanawa Engenheiro Vinícius Tissoneu 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 Tiss Máster e Silva Quero também agradecer mais uma vez a professora doutora Cátia Luquez de Cavalca de Dini E também a professora Paula Fernanda da Silva Farina Pela entrega de certificados aos formados da turma de engenharia mecânica Senhores engenheiros de controle e automação de engenharia mecânica Vou pedir uma gentileza aos senhores agora Se coloquem em pé, por favor, tomem sua mão direita o canudo E ergam mais alto que vocês puderem, por gentileza Senhoras e senhores, no início dos trabalhos desta tarde Nós lhes apresentamos até então os formados de engenharia de controle e automação E mecânica da Unicamp E agora temos o prazer e a imensa alegria de lhes apresentar Os mais novos engenheiros deste país Muito bem, senhores engenheiros e engenheiras Vocês podem se acomodar, por gentileza Senhores convidados, muito obrigado Pelo aceite aí de honrar Os mais novos vitoriosos Certamente essa trajetória não foi algo somente singular Ou seja, somente da vontade deles Temos a certeza Que pessoas especiais em suas vidas Caminharam juntos e deram o suporte necessário Para que a tarde de hoje fosse assim celebrada por todos nós Falamos sim de vocês aí sentados na plateia E também representados aqui na mesa diretiva dos trabalhos Senhores pais, familiares e os professores e funcionários Que auxiliaram nessa trajetória vitoriosa E quem tem a honra de prestar essa linda homenagem Em agradecimento às famílias e aos docentes É ele, o engenheiro João Lopes Melani Boa tarde a todos Prezados formandos, familiares e docentes Hoje é um dia de grande importância para todos nós Chegamos ao fim de mais um ciclo de nossas vidas E podemos dizer com bastante propriedade Que a faculdade não é um ciclo fácil Alguns aqui dedicaram 5, 6, 7 anos Parei no set para não constranger ninguém Mas o mais importante é que hoje chegamos ao fim desse ciclo Se fôssemos aqui contar a caminhada de cada um Levaríamos horas ou até mesmo dias Então vamos falar sobre algo que todos nós temos em comum Nos formandos A gratidão por aqueles que estiveram do nosso lado Durante todo esse tempo Primeiramente gostaríamos de agradecer aos nossos pais Vocês foram os primeiros a nos incentivar A nos dar amor E acreditar em nossos sonhos desde o início Foram noites em claro Finais de semanas perdidos Sacrifícios financeiros Carinho e paciência Para que nós pudéssemos atingir o nosso sonho Que hoje nós conquistamos Obrigado por tudo que fizeram E continuam fazendo por nós Sem vocês nós não estaríamos aqui hoje Gostaria também que todos os formandos agora Só os formandos se levantassem Coisa rápida só Só homenagem ao pai Gostaria que só os formandos aplaudissem agora As famílias que vieram prestigiar também Também queremos aqui Agradecer aos nossos docentes Tem um versículo na Bíblia que diz assim Não sejam muito de vocês mestres Pois vocês sabem que nós Os que ensinamos Seremos julgados com maior rigor E independente da fé de cada um Essa frase só nos remete à realidade Ter conhecimento e sabedoria Para ensinar 140 alunos Não é para qualquer um E na maneira particular de cada professor ensinar Estamos saindo da universidade E nos sentindo preparados para novos desafios Então hoje nós julgamos vocês culpados Culpados por se dedicarem em querer nos ensinar E por formar engenheiros capacitados Para resolver qualquer tipo de problema Uma salva de palmas também para os nossos docentes E para os formandos nessa tarde Gostaria que cada um refletisse um pouco Na sua trajetória Se preparar para o vestibular Para alguns aqui mudar de cidade Ou até mesmo de estado Abrir mão de tempos preciosos com a sua família e amigos Suportar a decepção de uma reprovação Principalmente controle Da disputa por um espaço no mercado de trabalho Alguns que dizem que a faculdade só serve para conseguir um diploma Mas será mesmo que é só para isso? Bem, eu posso dizer por mim Saio da faculdade com companheiros que hoje posso chamar de irmãos Saio com coragem para enfrentar os próximos ciclos da vida E saio com a gratidão e a vontade de honrar todos aqueles que sempre estiveram ao meu lado Parabéns a todos os formandos E obrigado aos nossos queridos pais e docentes Espero que vocês não vejam nenhum de nós formandos trabalhando como Uber Queremos agradecer as palavras do João E também as orientações por ele estuda também Senhores pais, família, queridos e queridas professoras e professores E também o corpo técnico-administrativo aqui da Unicamp Corpo esse que tanto se esforçou Família essa que tanto se esmerou E prova o resultado positivo desse esforço, desse esmero São os mais novos formados nesta sessão solene Então sim, senhores pais, professores e professoras Parabéns, essa conquista também é de vocês Senhoras e senhores, esta sessão solene está chegando ao seu fim Para as considerações finais, discurso aos senhores formandos e convidados nesta tarde E encerramento oficial dos trabalhos Convido ela que presidiu a mesa desta sessão solene A diretora associada da Faculdade de Engenharia Mecânica A professora doutora Cátia Luquezzi Cavalca de Dini Boa tarde a todos Parabenizo aos familiares, aos pais principalmente Aos amigos que também dão suporte nas horas difíceis Mas principalmente parabenizo aos formandos Eu vou me posicionar ali porque eu não sou muito de falar em público Os alunos sabem disso Eu me sinto bem mesmo em sala de aula Estou como diretora associada há menos de um ano Vai fazer um ano em maio Mas professora eu fui minha vida inteira profissional Desde 1993 Então eu vou me posicionar aqui porque eu fico um pouco mais à vontade Olhando para eles Vocês são a turma de sobreviventes lá da pandemia Que eu via na sala de aula Os quadradinhos lá, as carinhas, as fotos E aquele sufoco todo Vocês passaram por tudo isso junto com as famílias de vocês E não só pela pandemia Com tantos outros problemas que a gente tem E que a gente supera Então vocês são vencedores As famílias de vocês hoje Estão explodindo de orgulho de vocês A Unicamp A FEM Faculdade de Engenharia Mecânica Que tem o curso também de Engenharia de Controle e Automação Não é perfeita Mas ela é uma das melhores do país É uma instituição pública E a gente tem É uma honra muito grande Poder trabalhar numa instituição pública E ver O que a gente está vendo aqui hoje Esse é o maior retorno Que um professor E que uma instituição pública de qualidade pode ter E vocês vão ser sempre o nosso orgulho E o retrato dessa faculdade Parabenizo aos pais Aos familiares Mais uma vez Aos amigos Sejam pessoas de bem Desejo muito sucesso Nem que seja dirigindo Uber Ou Uma empresa de Uber Sucesso e felicidade para todos vocês Obrigada E depois dessas felicitações e orientações também De muito sucesso aos mais novos formados Declaramos encerrado os trabalhos desta sessão solene de colação de grau Muito obrigado a todos Senhores convidados Mais novos formados Queremos agradecer A participação De todos que contribuíram para a realização desta cerimônia Os professores, diretores, funcionários E os mais novos formados Que juntos constituíram esta sessão solene de outorca de grau Convido então todos os presentes a se colocarem em pé Para que possamos assistir Sob nossos cumprimentos com aplausos Os componentes da mesa diretiva dos trabalhos Obrigado 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 Vou pedir uma gentileza Que fique em pé somente os papais e as mamães E os demais convidados se acomodem Por favor Pode deixar esta música bonita aí Brunão Isso, bem baixinho Exato Senhores formados Os senhores tem em suas mãos Uma flor que simboliza um gesto de amor De carinho E de gratidão Os senhores intergarão aos senhores pais Feito isso Os senhores poderão se encaminhar Para as fotografias oficiais Agora com seus formados Devidamente apresentados aí Com seus respectivos canudos Aí já simbolizando o certificado de conclusão de curso dos senhores E por fim Aqueles alunos quando forem devolver as becas Que ainda não fizeram a fotografia oficial Lá nas bandeiras no auditório 1 Precisarão fazê-los E aí sim juntarem aos seus pares Para então continuar essa celebração Mas isso tudo Depois da nossa comemoração Com o lançamento dos capelos ao alto Ok? Então senhores formados Engenheiros de controle automação e mecânica Se preparem Mas vale lembrar Que acima da cabeça dos senhores Existem luminárias Que precisam permanecer intactas Por gentileza Então jogou Catou o capelo do vocês Vai para a família Dá um forte abraço Um beijo carinhoso E aí seguem para os seus afazentes Combinado? Senhores convidados Agora não mais alunos e alunas E sim formados Engenheiros Pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp Acompanhe a contagem regressiva em Cinco Quatro Três Dois Um Parabéns formados Parabéns Parabéns aos pais Parabéns à Unicamp A EFC Eventos Desejo a vocês Senhores formados Muito sucesso Pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp Pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp Tchau. 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 Tchau.